Esse é o Gerson, é com ele que você vai negociar, gerente da Chery aqui na Avenida das Torres em São José dos Pinhais. Promoções incríveis e o mais legal é o diferencial dessa linha de automóveis. Todos eles com muito conforto, segurança e custo-benefício, né Gerson? Correto, Carol. Então mostra o modelo pra gente. Celo 1.6, 16 válvulas, 119 cavalos, ABS, EBD, ar-condicionado, direção hidráulica e airbag duplo, Carol. Olha que maravilha! Um carro que tem conforto, tem segurança, tem tecnologia. Por quanto? R$ 44,990. Demais! E claro que pessoalmente tem negociação facilitada, né? É verdade. Venha conferir. E mais, outro carro que vale a pena você conhecer é o que que é? É o carro popular, mais completo do Brasil, é isso? Correto, Carol. Gerson afirmou, venha conferir, venha fazer o test drive e também conhecer a negociação facilitada. Aqui na Avenida das Torres, número 2020 em São José dos Pinhais, telefone? 3035-8800. Chery, venha correndo. Vem pra cá.